Fala, família Globaltech. Família, eu recebi uma pergunta hoje do Luiz Carlos, né? Perguntou o seguinte, Giovanni, eu tenho medo de ligar na minha tomada em série um aparelho com uma potência muito alta, tá? A pergunta dele, se tem algum problema? Porque na verdade ele fez uma comparação que eu achei bem interessante. Ele falou assim, que se tem um resistor, se eu tenho um resistor aqui, imagina o seguinte, eu tenho fase e fase aqui, é importante isso aqui, tá? A gente vai partir para a bancada daqui a pouquinho, na prática mesmo, vou estar fazendo os testes na prática, isso aqui é só teoria para você que está começando a entender. Então eu tenho aqui a rede elétrica, fase e fase, tá? Aqui nessa tomada e nessa aqui, fase e fase também. O que muda é que aqui eu tenho um resistor, tá? Esse resistor aqui, ele está em série. Eu não estou nem mencionando o valor desse resistor. Então aqui ele está em série, ó. Aqui eu tenho uma lâmpada, ou seja, ele falou o seguinte, que se ligar um equipamento aqui, um aparelho com uma potência muito alta, o resistor vai fumaçar, né? Ele vai abrir, tá certo? Ou seja, ele vai até pegar fogo, dependendo da situação. Ok. E ele tem medo de ligar a lâmpada, um aparelho muito potente, como por exemplo, um secador de cabelo, de 2.000 watts, por exemplo, ligar aqui e a lâmpada estourar. Achei interessante a pergunta dele, tá? Porque na verdade tem coisa que é tão óbvia, mas às vezes a gente acaba não explicando. Então eu vou estar detalhando aqui sobre isso. E eu vou estar usando esse resistor como exemplo, tá? Eu vou estar usando esse resistor, vou estar colocando uma carga na tomada, utilizando esse resistor. Só pra você ter uma ideia. Por que é que a gente não deve levar em consideração o filamento da lâmpada, tá? Comparar com o resistor. Ele não vai ter a mesma função. Vou mostrar porquê. Ah, Giovanni, mas se o resistor for potente, ele vai suportar um equipamento aí da mesma potência. Calma que eu vou explicar. Quando eu ligo aqui, exemplo, eu vou ligar aqui esse ferro de soldo, um exemplo. Vou ligar esse ferro de soldo aqui, ó. Essa tomada aqui é 127, tá? Poderia ser 220, só um exemplo que eu tô dando. Esse ferro também é 127 volts, ok? Aí o que que eu faço aqui? Vamos imaginar. Eu vou primeiro fazer o teste na tomada e depois eu vou estar explicando aqui por que que não se deve comparar uma lâmpada com um resistor. Tá? Em relação a série, tomada em série. Então, o medo dele era ligar. Então, vamos imaginar. Ó, liguei esse ferro elétrico. Esse ferro aqui, ó. Ferro de soldo. Liguei esse ferro. Ok. Se você observar, a lâmpada acendeu bem fraquinho, ó. Filamento acendeu. Por que é que o filamento acendeu? Porque essa lâmpada, ela não tem capacidade, tá? Pra alimentar o ferro 100%. Vamos imaginar que esse ferro seja um ferro de 100 watts. Essa lâmpada aqui seja uma lâmpada de 70 watts. Como ela não vai conseguir alimentar 100% a resistência do ferro, o que acontece? Ela acende. E se fosse o resistor, Giovanni? E se eu fizesse isso no resistor, o que que aconteceria? O resistor ia começar a dissipar a temperatura. Ele ia começar a aquecer. Lógico que no caso de um resistor, dependendo do valor dele, ele já iria estourar na hora. O resistor aqui, ó. Vamos imaginar uma tomada em série aqui. É, uma tomada em série com o resistor. O resistor em série, na verdade, aqui. Tá? Pra teste. Tá? Não daria certo. Por quê? Você ia ficar muito limitado ao valor do resistor. Ó, nesse caso, a lâmpada, ela serviu de proteção. Por quê? Porque o meu ferro é muito mais potente do que a lâmpada. Então, nesse caso, ela acendeu. E se a lâmpada, Giovanni, ficasse totalmente apagada? Você vê que o ferro, ele já tá esquentando. Ó, já começou a aquecer o ferro aqui. Agora, vamos imaginar uma outra hipótese. Pra você ver que não tem tudo a ver com potência. Ó, vamos imaginar esse ferro aqui, ó. Esse ferro que é de menor potência. Quando eu ligo ele nessa tomada, observa que a lâmpada não acende nada. Tá? Ela não acende exatamente nada. Por quê, Giovanni? Porque esse é um ferro de 25 watts. Ó, 25 watts. Essa é uma lâmpada de 100 watts. Então, ela tá muito acima, a potência dela tá muito acima da potência do ferro. Lembrando que essas lâmpadas não são potência real. Tá? O ferro é potência real. 25 watts. Se a gente colocar num testador, ele vai mostrar pra você que ele é aproximadamente isso aqui. 25 watts. Ele é 25 watts. A lâmpada é 100 watts. Ok. Por isso que ele não acendeu. E o ferro tá trabalhando na sua potência máxima. Ok. Se fosse com um resistor nessa linha, e esse resistor fosse um resistor com a potência maior que o ferro, o ferro funcionaria normalmente. Tá? Ele funcionaria normalmente. Mas acabaria limitando corrente. Entendeu? Diferente da lâmpada. A lâmpada, ela não limita corrente nesse caso aqui. É importante isso aqui. Por que ela não limita, Giovanni? Porque a lâmpada aqui, ela vai trabalhar com uma chave fechada quando o equipamento que você tá ligando aqui, o aparelho, seja potência menor do que a lâmpada. Exemplo, esse aqui é 25 watts. Se eu liguei aqui, ó. A lâmpada vai agir aqui como se fosse um interruptor. Ela vai deixar passar 100% da corrente que o ferro necessita, tá? Não é 100% da corrente da rede elétrica, não. Vamos imaginar uma hipotética, uma coisa hipotética. Imagina que essa rede elétrica me fornece 100 amperes. É um exemplo. 100 amperes aqui, né? Faz e faz aqui. Só que o ferro que eu tô ligando aqui, né? Ele é um ferro que trabalha com uma corrente de 450 miliamperes. O que vai acontecer? Ele vai consumir só 450 miliamperes. O restante fica na rede. Perfeito. Então, vou desligar porque o ferro já tá bastante quente aqui, ó. O ferro tá bem quente. Ok. Então, deixa eu explicar de novo por que que não se deve... Foi até o Luiz lá até mencionou o seguinte, se ele poderia usar um resistor no lugar da lâmpada. Não pode. Porque senão você fica limitado. Por que que não pode? Nesse caso, uma tomada com lâmpada em série, ela tá mais pra proteção, tá? Porque uma tomada com lâmpada em série, ela pode me mostrar se determinado equipamento tá em curto, por exemplo. Ó, vamos imaginar que eu vou ligar isso só pra Duterno. Vou ligar ele aqui nessa tomada. Liguei aqui. Vou ligar o só pra Duterno. O que aconteceu? Ele acendeu a lâmpada e funcionou bem fraquinho, ó. Só pra Duterno. Por quê? Porque ele é muito mais potente que a lâmpada. Mas vamos imaginar que eu tivesse ligado ele aqui e simplesmente não acontecesse nada, não acendesse a lâmpada. Se eu sei, eu sei que esse ferro aqui, que esse só pra Duterno, é um só pra Duterno de 1200 watts. Ele é muito mais potente. Mas vamos imaginar que não acontecesse nada, nem funcionasse, nem acendesse a lâmpada. O que que isso estaria mostrando pra mim? Que esse só pra Duterno estaria com um problema, tá? Ele estaria com um problema. Poderia ser no chicote, no chicote rompido, ou na chave. Então, nesse caso, a lâmpada, ela serve mais pra quê, Giovanni? A lâmpada em série. Proteção e também mostrar pra gente se tem um defeito ou não. Diferente do resistor. Daria pra fazer uma lâmpada, uma tomada em série com resistor? Não daria. Com resistor em série aqui, pra teste? Daria. Mas, como eu falei, você ficaria muito limitado. Se você errasse, tá? Imagina que você pegou lá um equipamento, um ferro desse aqui, ó. E você não tem certeza de qual é a potência dele, tá? Imagina que ele é muito mais potente do que o resistor que você colocou. Na hora que você colocasse, o resistor iria estourar. Já a lâmpada, Giovanni, por que a lâmpada não estoura quando eu coloco? Vamos imaginar que eu colocasse aqui um chuveiro elétrico de 5.000 watts. Como a gente vai fazer um teste agora, ó. Você vê que eu tô fazendo tudo aleatório aqui, pra você entender. Ó, esse chuveiro aqui, ó. Ele é um chuveiro, se a gente observar, ó. Olha a potência dele, ó. Ó. Ele é de 220, tá? 5.500 watts de potência. Se eu posso ligar nessa tomada, aí que a gente vai estar respondendo a dúvida do Luiz. Eu comprei esse aqui especificamente pra gente até fazer o teste, tá? Ó. 5.500 watts. O que que eu vou tá fazendo agora? Eu vou pegar aqui uma, uma, um chicote, né. Vou afastar um pouquinho o ferro aqui. Depois a gente vai entrar com o resistor pra fazer um teste. Pra você ver que o resistor vai estourar. Ah, mas isso é muito óbvio. Sim, é muito óbvio pra você que entende. Pra quem não entende o que tá começando, faz esse tipo de pergunta. E é normal. Eu gosto desse tipo de pergunta porque... Acaba tirando a gente daquela caixinha lá de... Né? De que a gente tá passando a informação e tal. Tá bombando, tá muito bom. Não, quem não conhece, faz pergunta que é interessante, ó. Eu vou alimentar... Eu vou colocar esse chicote aqui na resistência, ó. Ó, liguei de um lado, tá? Isso aqui é um chicote, ó. Ó. Isso aqui é um chicote que eu tô aqui, ó. Nesse fio, tá? É um plug, né? É um plug. Olha o que eu fiz aqui, observa. Tá? Como se fosse um chuveiro elétrico. Só que eu vou ligar nessa tomada. E ele é de 5.500 watts. Tá certo? Independente se esteja 220. Não importa. Nesse momento não tá importando muito. A pergunta do Luiz, será que vai, se eu colocar, vai estourar a lâmpada? Vamos fazer um teste? Agora toma cuidado, tá? Se eu tô fazendo esse teste aqui, eu tô num lugar preparado e tudo mais. Não vai tentar fazer, repetir isso aí. Porque isso aqui é perigoso, tá? Isso aqui é perigoso demais. A reação da lâmpada, tá? Primeira coisa, ó. Ligar. Ó. Quando eu liguei, você observou que a lâmpada acendeu na sua potência máxima. Por que a lâmpada não estourou, Giovanni? Porque nesse caso, nesse caso exatamente, a lâmpada tá como proteção. Por quê? Ela não tem corrente suficiente pra alimentar essa resistência. E ela acendeu no máximo. Isso aqui é a potência máxima dela. Olha, se você ligasse essa lâmpada na tua casa e no bocal, ia acender do mesmo jeito, tá? Observa aí, ó. Tá vendo? Não acontece nada. A lâmpada não vai estourar. E se eu faço isso com o resistor? Estouraria na hora. Lógico que depende muito do valor do resistor. Isso é muito relativo. Isso depende do valor do resistor. Mas o que eu tô falando pra você? A lâmpada, em hipótese alguma, iria estourar. Por que que não iria estourar? Isso aqui pra lâmpada, a resistência do jeito que ela tá ligada em série aqui, é como se fosse uma chave, tá? Uma chave, liga, desliga, tá? A partir daqui, pra lâmpada, isso aqui significa uma chave. Ó, uma chave fechada. Liga, desliga. E a lâmpada tá usando a potência máxima, tá? Então, como se fosse um fio mesmo. Ó, um fio direto aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa. A resistência, essa resistência de chuveiro aqui, ela não tá servindo de nada. É como se fosse um fio. Apenas isso, o jumper. Apenas o jumper. Você tá vendo? Mas essa resistência, ela é de 5.500 watts. Então, não estoura. Respondendo a dúvida do Luiz, não vai estourar de jeito nenhum. Se fosse num resistor, com certeza iria estourar, porque você não vai encontrar. Você até tem, lógico, tem resistores de várias potências aí. Mas, você não iria colocar um resistor aí, que um resistor não é uma potência dessas que é caríssimo, né? Então, você não iria colocar. Aí sim, se você tivesse um resistor com a potência maior que isso aqui, ele não iria estourar, ia começar a trocar calor. Ele ia começar a aquecer e tal, não iria estourar. Mas só pra tirar a dúvida da Luiz em relação a isso aqui. Desligado, agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um resistor, pra você ter uma ideia. E ele começou a aquecer, tá? Eu vou colocar um resistor aqui, ó. Vou colocar um resistor agora. Fazer esse papel. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Como eu não tenho nenhum, esse é um resistor de 47R, tá? E de potência bem baixa. Um resistor bem fraquinho. Então, como eu não tenho nenhuma carga, tá? Que eu consiga ligar aqui nesse momento. Eu vou colocar ele diretamente, tá? Diretamente aqui. Vou ligar ele em série diretamente. Então, eu vou ligar ele diretamente assim, ó. Só pra você observar. Como ele não vai suportar. Como a lâmpada suporta. Ele vai estourar. E você tem que tomar cuidado também com esse tipo de teste, tá? Ele vai fumoçar e vai estourar. Mesmo ligando uma tomada com lâmpada em série. A tomada com lâmpada em série é bom que ela é uma proteção. Caso haja um curto aqui, ó. Como eu vou fazer agora. Tem que tomar cuidado com esse tipo de teste, tá? Mais uma vez. Isso é importante sempre reforçar. Então, olha só. Eu vou colocar antes do resistor. Observa. Antes do resistor, a lâmpada acendeu no máximo. Como se tivesse essa resistência aqui, ó. Tá certo? Lâmpada acendeu no máximo. Agora eu vou estar causando um curto. Como se fosse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Nesse padrão. Mesma coisa. Vou colocar aqui um curto aqui. Tipo, vou colocar um jump. Ele vai estourar. Só. A lâmpada acende o máximo. Agora eu vou colocar depois do resistor. Simulando isso aqui, ó. Simplesmente o resistor estourou. Ó. Resistou, ele pegou fogo. Esse resistor já era. Subeu até uma fumacinha aí. Vou desligar aqui. Ó. Esquentou demais. Observa como o resistor ficou. Ele estourou aí bem, ó. Ou seja, se resistou aqui, já era. Mesma coisa aconteceria aqui, ó. Tá? É certo que eu vou ser chamado a atenção. Você vai falar. Ah, mas se eu colocar uma resistência aqui da mesma que sim. Uma resistência de valor alto. É difícil a gente encontrar. Difícil. Então, nesse caso. A resistência aqui, ó. Ela está funcionando como um fusível. Tá? Exatamente como um fusível. Por quê? Na hora que... Ah, já vamos imaginar nessa placa aqui, ó. Vamos imaginar nessa placa. Vamos imaginar que essa placa aqui, ó. Observa. Esteja ligada exatamente aqui nessa tomada. Com esse resistor. Isso é uma hipótese. E esse resistor, seja um resistor aproximadamente... Vamos colocar um resistor de 20 ohms. Então, ele vai suportar até mais, né? De 47 ohms. Ele vai suportar alimentar essa placa normalmente. Porque essa placa consome uma corrente muito baixa, tá? Essa placa trabalha com uma potência bem baixíssima. E é uma fonte chaveada. Agora, vamos imaginar que a placa está funcionando normalmente. O resistor está suportando, tá? Ok. Só que aqui para frente houve um curto. Vamos imaginar que houve um curto-circuito aqui na frente. O que vai acontecer? Como esse curto vai ser... Esse curto aqui, ele vai alterar a corrente aqui do circuito. Ele vai forçar o fusível, tá? Ele vai forçar o resistor. Então, o resistor, ele vai deixar, tá? Aqui, ó. De conduzir de um lado para o outro. E ele vai abrir. Por quê? Porque aqui vai estar causando um curto. E a potência aqui vai ser muito maior do que a potência que ele suporta. Basicamente isso aí. Então, é isso. Sobre essa questão do âmbito em sério. Outra coisa também que de vez em quando eu tô perguntando. Giovanni, se eu ligar a tomada aqui, ó. Presta atenção nisso aqui agora. Eu posso tomar choque? Eu posso tomar choque se eu pegar assim? Tá desligado. É importante não tocar. Se eu tô fazendo um teste aqui, como você tô manipulando uma placa, eu toquei nos dois aqui. Estando na tomada em sério. O choque é o mesmo da tomada da parede lá, direto. Imagina que eu pego um chicote lá, ligo direto e faço isso. Já mais fácil negócio desse aqui, né? Nunca, nunca. Nem faça isso também. Então, o choque é exatamente o mesmo. O choque é o mesmo. Tá certo? Se você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui. Isso aqui, ó. A lâmpada acendeu o máximo. Você vai tomar o choque. Se é 220 a tomada, você vai tomar 220. Se é 127, você vai tomar 127 volts aqui, ó. Direto. Você não pode tocar em pótese alguma. Já toquei muito aqui. Já tomei muito choque. Principalmente de micro-ondas. Não toca. Às vezes, você vai me ver em alguma videoaula aí. Porque é costume. Isso é costume besta, tá? Às vezes, eu esqueço. Eu estou fazendo um teste. Eu toco aqui, ó. Ó, tocando uma fase. Um neutro. Tanto faz. Porque depois que faz isso aqui, ó. Não importa se é fase ou se é neutro. Vai virar a mesma coisa. A corrente vai ser a mesma aqui, ó. Lembrando, lógico, que a corrente 220 é menor. A corrente em 220, ela é menor. Tem um equipamento aí que é 220 volts. A corrente dele é 10 amperes. Eu tenho um equipamento aí. Isso com a mesma potência. Eu tenho um equipamento aí que é 127 volts. A corrente dele passa para 20 amperes, tá? Então, muda isso aí. Mas o choque aqui é o mesmo. Né? Às vezes, você vai e você pega junto. Eu já pego em fase e fase. Ó, eu tô pegando em fase e fase. Mas é um costume besta nosso aqui. Tem muito técnico que faz isso. Não faça isso de hipótese alguma. Ó, aqui eu tô sentindo choque. Tô sentindo choque de 110 volts. E eu tô bem isolado. Eu tô pisado ali. Não importa. Você pode estar isolado no melhor isolamento. Você pode estar numa borracha de pneu de qualquer coisa. Tocou aqui, você pega o choque na hora. Você tá pegando em fase neutro. Tá? Olha aí, ó. Entendeu? Então, jamais, jamais faça isso. Ah, Giovanni, o que que tá fazendo? Costume besta. A gente, de vez em quando, faz isso na bancada. E o costume entorta a boca, viu? É, o cachimio entorta a boca. É uma verdade. Um grande... É uma frase interessante. Então, tá aqui explicado pra vocês. Quem quiser mais aula sobre tomada e lâmpada em série, com lâmpada em série, tá? Deixa pra gente nos comentários, tá bom? E é isso aí. É crescendo e aprendendo. Um abraço, família. Deus abençoe. Vamos avante.